É, talvez você tenha razão. Eu sempre fico nervosa na frente dele, sabe? A perna fica bamba, o pensamento embaralha. Eu nunca sei o que dizer. Mas o fato é que eu não tenho mais 15 anos. Isso muda tudo, sabe? Fora que nossas vidas são totalmente incompatíveis. Ele é o tipo de cara que fuma três maços de cigarro por dia. Já eu, eu gosto de correr no parque às seis da manhã. Ele é todo estudado, executivo, investe na bolsa de valores e gosta de rodízio de carne. Eu faço aula de teatro, bala é clássico, eu gosto de meditar. Eu até parei de comer carne as segundas-feiras, você entende? Acho que não daria certo. Mas tudo bem, nós somos amigos, né? Cada um na sua. Apesar da história. Amigos. Só. O que é isso? Obrigado.